Rodrigo passando mal em pleno Canadá Mas vai lá, vai, tipo... Tenta, se não der, tenta do mesmo jeito Tenta e tem um restinho, velho Não, tipo, mesmo que não tenha nada pra vomitar, velho Vomita a arte, melhora Vai com o restinho pra fora Não, nós estamos segurando aqui, velho Aqui no braço, aqui não sai Tinha junto assim, velho O que você tá sentindo? Tá suado Tá suado, só levanta a cabeça Tá suado O que ele falou? Tá suado Enjoado Porra, tem um tonto cuidando do tonto, mano Por Deus, esquema Ele tava enjoado, velho Desculpa aí Gorfa aí, sei que é gorfa Tá rindo? Tá rindo? Tô não Tô não O que você quer? Pode ficar tranquilo Tente deixar, de jeito nenhum Você não quer coca, não? Não Você tem que tomar Não Por que não? Não, mano Não, não, não Juro que você tem que tomar a gorfa pra melhorar, velho Você sabe que a gorfa cura-ressaco Antes de curar a ressaca A borfa que cura qualquer vai vender Vamos mandar para a langara Vamos mandar para a langara, hein, Chico Vem, 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 vem Tá... Tá... Tá bem louco Calma aí, ó vê, ó Vem filmar O cara... tá bem louco, caiu Caiu O cara caiu e fodeu Cara, aí o cara caiu mesmo, velho Segura aqui, deixa eu levantar ele Não, para de rir, velho Eu juro que tá sério É chato, eu achei que é difícil não rir Mas é sério, velho Não, 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 para Segura, segura, segura Para de filmar, Lucas